Fala dentista! Então, se você tá vendo esse vídeo é porque você se inscreveu na Maratona da Reabilitação em Resina Composta E esse vídeo tem um objetivo, te explicar exatamente o que você vai aprender nesse curso Então, não fica com preguiça não, não passa esse vídeo porque ele vai ser muito importante pra você Pra que você entenda a importância da Maratona da Reabilitação em Resina Composta Segura aí que você vai entender por que eu tô dizendo isso, beleza? O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a fazer reabilitações como estas Você vai aprender a fazer transformações do sorriso como estas em resina composta Como essa outra, e como essa outra, como essa outra Todos esses casos são casos realizados, Reabilitação em Resina Composta Pelo nosso método que nós vamos ensinar pra você na Maratona da Reabilitação em Resina Composta Então, são 4 dias de aula, certo? 4 dias de aula E nesses 4 dias você vai ter muito aprendizado Então, não é esse cursinho normal que você tá acostumado a assistir essas lives da internet, não Não ache que porque é gratuito não vai valer a pena Vai ter muito aprendizado Nós temos aulas completas E essas aulas tem aplicação prática no seu dia a dia Então, fica ligado aí, certo? E você vai aprender a fazer Aprender a fazer, aprender a reabilitar em resina composta E pra aprender a fazer, o que que você precisa? Você precisa saber por que você precisa fazer Você precisa saber o que fazer E você precisa saber como fazer Eu não disse que são aulas completas, que é um curso completo Então, a gente vai ensinar por que, o que e como fazer No dia 1, o que que nós vamos ter? Por que reabilitar em resina composta? Você tem que entender por que que a gente reabilita em resina composta Renato e eu, nós somos frutesistas raiz, certo? Nós aprendemos, fizemos nossa especialização juntos E nós aprendemos a fazer reabilitações metalocerâmicas Isso mesmo, com aqueles desgastes tradicionais Com o débro definido Aprendemos a fazer reabilitações metalocerâmicas Depois, nós fomos evoluindo E em alguns casos, a gente fazia facetas com preparos convencionais Depois, os preparos foram ficando minimamente vazios E a odontologia foi evoluindo E a gente foi indo junto E aí, nós passamos a fazer reabilitações em resina composta Sem preparo Sem agredir o periodonte É isso que nós queremos ensinar pra você nesses 4 dias Então, você vai entender Por que nós dois escolhemos trabalhar com resina composta Por que nós dois escolhemos Fazer em resina composta Esse é o nosso porquê Não desgastar os dentes Do nosso paciente Certo? Faz sentido pra você Em 2022 Ou na odontologia adesiva e aditiva Com todo o poder da adesão E que você pode acrescentar Simplesmente acrescentar Sem precisar destruir Faz sentido pra você Ficar desgastando os dentes Isso pra nós também não faz Então, esse é o nosso porquê Fazer em resina composta E aí, você vai me perguntar Resina composta dura, Milene? Será que ela dura? Mas resina composta não vai durar, tá? O que que a gente precisa pra que ela dure? Como fazer? O que fazer e como fazer É isso que a gente precisa A gente precisa saber O que fazer e como fazer Pra que essa resina dure, certo? Então, nessa aula 1 Além de entender Por que que a gente vai Reabilitar em resina composta Você vai aprender também Qual adesivo você vai usar E como você vai usar esse adesivo Você vai entender também Por que as instaurações em resina, por exemplo Ficam com sensibilidade Por causa da adesão Você vai entender também Junto com a conclusão Por que que as suas restaurações Classe 5 solta? Então, adesão O que adesivo usar e como? Oclusão Oclusão, ai! Vai ter um curso de oclusão Vai ter aula de oclusão Oclusão é muito difícil É assim que você pensa, não é? É assim que eu pensava também Mas eu não penso mais A oclusão pode ser simples Ela pode ter uma aplicação prática No dia a dia E essa oclusão Junto com a adesão É o que vai fazer nossa resina durar, certo? E nós estamos no dia 1 Estamos falando de oclusão, sim Dando aula de oclusão, sim! Pra você aplicar O dia 1 vai ser no domingo Pra você aplicar já na segunda-feira No seu consultório Conceito simples, certo? E a técnica sanduíche Nós não queremos que a resina dure? Sim! Nós não queremos estética? Queremos! Nós queremos cumprir todos os princípios Biológicos, fisiológicos, estéticos e funcionais Então nós queremos sim que fique bonito Você viu os caras aí Ficavam legais Ficavam isso E permite a estratificação Então nós desenvolvemos uma técnica Chamada de técnica sanduíche Pra utilizar com a matemática transparente E pra gente não precisar fazer uma reabilitação com resina flow Que não foi desenvolvida pra isso Então, neste dia 1 você também vai aprender a técnica sanduíche E aí a gente vai pro dia 2 Vai ter paciente na cadeira no dia 2, certo? No dia 1 a gente fica lá conversando na teoria e também na prática A Renato faz uma prática com vocês E no dia 2 vamos lá pro paciente na cadeira Nós vamos falar sobre restabelecimento da DVO Vai falar de DVO? Aumentar a DVO? É isso que você tá falando? É isso que eu tô falando sim E você vai entender por quê Vejam que aqueles casos que a gente viu no começo Eles mudam não só quando o paciente está sorrindo Eles mudam a face do paciente Consegue perceber como fica muito mais harmônica essa face do paciente? Como é que ela fica assim? Veja esse outro paciente Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o que a gente chama de DVO funcional Que é a DVO que deixa a musculatura no seu tônus muscular ideal Isso tudo a gente vai ensinar pra vocês no dia 2 da nossa maratona Então tem conteúdo e tem aplicação Veja esse outro caso Porque com a DVO funcional Nós temos um controle da intensidade de forças Se controlamos a intensidade de forças Nós temos uma durabilidade maior dos nossos tratamentos Por isso a gente pode reabilitar em resina composta tranquilamente Porque a gente trabalha com a DVO funcional Muito bem Então vocês entenderam por que fazer o paciente estabelecimento da DVO? Ainda não, mas vamos saber isso tudo na aula do dia 2 Então não pode perder Pessoal, são 4 dias de aula Tudo com o começo e meio e fim Como eu falei lá no começo Tudo numa sequência pra que você entenda exatamente Nós estamos aqui pra te ensinar Então venha preparado, certo? Então você entendeu por que fazer Agora o que e como Então eu preciso restabelecer a DVO Que a gente vai saber quanto restabelecer essa DVO Se eu preciso restabelecer a DVO Pra que o meu tratamento dure Pra que o meu paciente deixe de ter dor Pra que ele tenha conforto Eu preciso saber quanto restabelecer Eu vou fazer isso através do PDD Através de um processo fácil, rápido e barato E você vai aprender a fazer o PDD no dia 2 Da nossa maratona da reabilitação em resina composta Vamos ensinar sim E aí a gente vai ver, por exemplo, que pra esse paciente Pro PDD foi um salto alto Que a gente utilizou 13 lâminas E aí a gente criou um espaço Vai restabelecer a DVO Criou um espaço entre a cara superior e inferior E aí vem a dúvida Quanto eu vou aumentar os dentes superiores? Quanto eu vou aumentar os dentes inferiores? É isso? Não é essa a dúvida? Então a gente responde Cada etapa vai respondendo a outra Vai resolvendo e vai facilitando o processo Isso é um método É o que nós queremos ensinar pra vocês nesses 4 dias Você vai fazer tops vision Veja esse dentinho imenso que ela tá no incisivo central superior E no incisivo central inferior Parece impossível reabilitar um paciente assim E aí quando a gente faz fica dessa maneira Então esse é o tops vision que é tamanho e posição ideais dos dentes PDD a gente faz com o paciente na cadeira Tops vision a gente faz com o paciente na cadeira E a gente vem pro dia 3 Dia 3 a gente vai começar com tudo que vai pro laboratório Porque como é que funciona? A gente define essa DVO, certo? Definiu a altura dessa mordida Nós precisamos fazer os procedimentos pra ir pro laboratório E ele vai fazer um enceramento pra que a gente possa reabilitar a partir desse enceramento Então tudo que a gente precisa levar pro laboratório O que que a gente precisa? Precisa do tops vision que a gente fez no dia 2 Precisa fazer o arco facial Ai, eu não sei fazer o arco facial, Miriam Vai ser complicado fazer o arco facial Pois não perca Porque no dia 3 nós vamos ensinar procedimentos que você já tá acostumado a fazer De uma maneira mais simples, mais fácil Você vai ver como é rápido fazer um arco facial pelo nosso método Vamos ensinar a moldagem que ganha o jogo Não tem esse nome a toa, gente Moldagem que ganha o jogo Chama moldagem que ganha o jogo Porque vai facilitar o nosso acabamento no dia 4 Onde a gente vai fazer a reabilitação Então não perca, faz economizar E faz o melhor resultado de moldagem que ganha o jogo E vamos ensinar também a fazer um registro aclusal Que a gente registra duas situações Tanto a relação cêntrica ou a relação de conforto articular Porque você chame como você quiser Quanto a DVO que a gente definiu lá no dia 2, certo? Vamos fazer o registro aclusal Arco facial, registro aclusal Moldagem e tops vision Vamos pro laboratório Retorno e enceramento E aí a gente vai fazer a prova da reabilitação A gente não chama de mock-up A gente chama de protótipo estético funcional Porque a gente acha que ele representa muito mais do que a gente faz Porque a gente tá fazendo um protótipo da reabilitação Provando estética e função, certo? No dia 3 a gente vai ensinar você a fazer isso Fazendo a muralha e fazendo também a prova do protótipo E no final do dia 3 nós vamos ensinar você exatamente Como a gente faz no nosso consultório Como os nossos alunos fazem no consultório A fazer a matriz transparente Então mesmo que a gente vem dentro do dia 1 Entendendo o porquê e depois o como E um passo vai seguindo e vai dando o outro Então se você perde uma parte vai ficar incompleto Então se organize pra esses 4 dias assistir a aula Finge que você tá pagando, tá? Finge que você pagou caro esse curso de 4 dias Reserva o horário na sua agenda e vem assistir Então no final do dia 3 a gente vai ensinar a matriz transparente Fechou? É só ali no final do dia 3 que a gente vai ensinar a matriz transparente A gente tá acostumado, muitas vezes o aluno perde, o dentista perde E depois no dia 4 vai querer saber Mas não, por quê? Porque o dia 4 é o grande dia, o dia da reabilitação No dia 4 a gente vai fazer a reabilitação da nossa paciente Vamos reabilitar a nossa paciente Vai chegar de um jeito que vai sair do outro E você vai ver todos os detalhes, tá? A gente vai fazer tudo na boca do paciente Na sua frente, dentro da resolução Nós vamos fazer cada etapa, dente a dente Não vai ter dúvida, vamos repetir, faz de novo, certo? Nós vamos desde a profilaxia até o polimento final E você vai aprender como inserir essas resinas na matriz É tão curiosíssimo Vai querer saber como é que faz isso Vai aprender também E vai aprender todos os materiais insulamentais que a gente utiliza Tudo isso na reabilitação da nossa paciente na boca Então começamos no dia 1 e vamos até o dia 4 Quando a gente finaliza com a paciente reabilitada na sua frente Feito com você do jeito que ninguém faz nessa internet, tá bom? E aí eu te pergunto, querido dentista É ou não é um curso completo? É ou não é um curso completo? E outra pergunta, você vai perder 4 dias de conteúdo com uma reabilitação que você pode fazer Eu não te conheço? Talvez conheça Mas provavelmente não Eu não sei se você é especialista ou se você é clínico geral Eu não sei se você tem experiência ou não tem experiência Eu não sei quantos anos, eu não sei que tipo de tratamento que você faz Mas eu sei que se você seguir o método você pode fazer reabilitações como essa Isso eu sei, basta agora você saber E pra você saber, você tem que estar aqui com a gente Nesses 4 dias da maratona de reabilitação em resina composto Tá combinado? Tchau